Aí fião, curtindo aqui Racionais do Rap, que eu chamo de Rap Espírita Por que professor? Por causa disso aqui, ó Manja Ah, não conheço ainda Parece que alguém está me carregando perto do chão Parece um sonho, parece uma ilusão A agonia e o desespero toma conta de mim Algo no ar me diz que é muito ruim Meu canto sangue quente, não sinto dor Pô, velho, isso aí Se um dia eu lançasse uma mostrada de espírito, eu seria expulso do centro espírita Mas é o seguinte, não é isso que eu vim falar aqui, tá ligado? Mas vamos falar aqui agora O porquê do crescimento do esporte que eu faço, que é o Power Lift Inclusive nós temos um vídeo no canal de 2 minutos e 57 segundos Dizendo o que é Power Lift Power Lift, rapidamente, são os levantamentos básicos Ou levantamentos de potência Professor, por que o senhor fala tão alto? Às vezes alguém me pergunta Me perguntaram, eu falo porque o microfone desse porcaria de celular novo que eu tenho É uma droga Se eu falar baixo, não aparece nada Mas voltando O Power Lift, filhão, é o levantamento básico de potência Foi criado nos Estados Unidos Provavelmente na década de 50 e 60 Ele foi pra... Era uma prova pra saber quem era realmente o homem mais forte do mundo Porque você já viu na bendita das Olimpíadas o Waft Lifting Que é o levantamento olímpico, né? Que você tem dentro das Olimpíadas E o Power Lift consiste em três movimentos Já falamos isso em um vídeo Primeiro é o... O Squat lá, que é o agachamento Depois você tem o Bench Press, que é o supino E depois o Dead Lift, que é o levantamento terra Então a somatória desses três faz com que você se torne campeão em Power Lift Agora a pergunta que no começo do vídeo eu fiz É por que ele cresceu tanto no Brasil? Aqui eu e meu amigo e irmão Aparecido Júnior Falamos uma vez, e aí não há nenhum demérito Que Power Lift é esporte de pedreiro Mas por que é esporte de pedreiro? Porque é um esporte simples e eficiente Então não demanda grandes gastos Para que você atinja determinado nível de força Você pega uma barra, você vai puxando a barra e vai criando força Isso é clássico É o sistema de progressão de cargas Conhecido há muito tempo pelos levantadores de peso Assim como eu sempre falo que A luta de braço é um esporte do camarada rural Porque os caras são muito fortes, né? Então aquele salve também para a luta de braço do interior aí O Instagram, os titãs lá de Rio Preto Que são brutos lá em luta de braço Mas voltando Então o Power Lift não demanda grandes gastos Diferente, por exemplo, do fisiculturismo O fisiculturismo, infelizmente, transformou-se E hoje, principalmente, num esporte Em que você tem que ter realmente gastos elevados Seja na utilização de suplementos alimentares Cujos preços são, muitas vezes, probitivos Para a maior parte da população Logicamente, pela utilização De... Como é que eu vou falar isso aí? De suplementos não De ergogênicos Ergogênicos que são proibidos pela maioria das federações Isso aí é só você pegar o canal Canais aí conceituados Como, por exemplo, do Leandro Twin Que diz que para um campeonato Um campeonato comum de fisiculturismo O fisiculturista deve gastar Em média de 5 a 10 mil reais por mês Em médico, alimentação Suplementos, androgênicos, etc Então o Power Lift, graças a isso Cresceu assustadoramente Você não tem aquela preocupação com o físico Não há preocupação em ficar com o abdômen chapado Não há preocupação em você realmente Como fisiculturista que trabalha todo o processo Para que o esporte esteja no corpo dele Você não precisa ter o braço O peitoral As dorsais todas trabalhadas e esculpidas E aí acaba-se E acaba-se também os campeonatos Grande parcela deles Muitos regionais, muitos federados Com preço que alguns são probitivos Hoje, mas a maior parte está dentro do contexto Em que a maior parte dos atletas podem fazer Então, sempre aconselhamos aí o jovem A fazer esse tipo de esporte aí Para melhorar as suas performances em vários esportes E nós vamos aqui, ó Com o Ed Rock Do Racionais Mandando aí, rapaz comum É, nós que heróis Tamo junto, já Elvis E vamos seguir na nossa picadilha aí Nesse canalzinho aí que ninguém ouve mesmo Tamo junto Mentira a vida toda pra ser